Sato Company A galinha do vizinho Não é sapato Já sei É tênis Sandalinha Tamantinho O que é então Bota Eu sabia que era alguma coisa parecida com sapato A galinha do vizinho Bota ovo amarelinho Ué, a mano é linda, gente? Sim, mas é amarelinho Ah, é Então vai A galinha do vizinho Bota ovo amarelinho Bota um, sapato dois Tênis três, tamanho com quatro Chinelo cinco, sapato tênis seis Calçado sete, mocacinho Oito Ao percar das nove Bota Dez Pra causar os seus pés Oi, Tio Juninho E aí, Juquinha Tudo bom, Tio? Tudo e você? Tudo bom Aprendi uma outra música no YouTube, Tio No YouTube? Então tá Mas vê se não vai errar, hein? Não vou não, quer ver? Vamos lá Eu fui no Chororó Nossa, já começou, hein? É errativo Claro que tá Chitãozinho, chitãozinho Não, também não Moçoró? Não, é Tororó, Juquinha Eu fui no Tororó Não é nada Quem não dormirá com a mãe do guarda Mim com a mãe do guarda? Não é mãe do guarda, Tio? Não É dormirá de madrugada É dormirá de madrugada Oh, Mariazinha Oh, Mariazinha Entrará no quadrado Quadrado? No quadrado? Não Retângulo Retângulo Também não Triângulo Não, é na roda, Juquinha Entrará na roda Ficará sozinha Sozinha eu não fico nem de ficar Porque eu tenho o Juninho Para ser meu pai Meu pai? Meu pai? Não, eu não sou seu pai, não É par, Juquinha Para ser meu pai Põe aqui o seu pezinho Bem aqui juntinho ao meu E depois não vai dizer Que você se arrependeu Minha Nossa, não é Minha Você confundiu as músicas É outra música, é? É outra música, é Isso Ai, meu Deus Que serão Põe com isso Oi, galerinha Agora eu vou cantar uma musiquinha Que eu fiz para o meu papai E para a minha mamãe E ela se chama O Rock da Lançada Eu fiz a lição Estudei direitinho Deixei meus brinquedos E o meu quarto arrumadinho Comi tudo e depois Escovei o meu dentinho Naveguei na internet Fui dormir bem cedinho Agora tá na hora Da recompensa Fiquei bonzinho E eu mereço E eu mereço boa ação Não tem preço Tá na hora da virada Papai, mamãe Cadê minha mesada? Eu tomei banho Esfreguei Atrás da orelha Dei comida pro totó E limpei sua casinha Lavei bem as mãos Antes do momento E do jantar E na hora de dormir Não me esqueci de pensar Agora tá na hora Da recompensa Fiquei bonzinho E eu mereço boa ação Não tem preço Tá na hora Da virada Papai, mamãe Cadê minha mesada? Se você não recebeu Sua mesada Inscreva-se aqui No Tumbo Guido Oi, galerinha Eu tenho um cachorrinho Que se chama Pirulito Eu vou cantar Uma musiquinha Que eu fiz pra ele Pirulito que late, late Na casinha se escondeu Quem gosta de mim é ele Quem gosta dele sou eu Pirulito é meu amiguinho Meu cãozinho de estimação Quando ele desaparece É porque fez malcriação Pirulito vive correndo Atrás do gato Atrás do gato no quintal Brincando de pega, pega Au, 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 mi, au, mi, au Pirulito quando toma banho Fica todo ensaboado Chacoalhando o corpo inteiro Sai água pra todo lado Pirulito é meu amiguinho Pirulito que late, late Na casinha se escondeu Quem gosta de mim é ele E quem gosta dele sou eu Para Pirulito, para com isso Quem tem que lamber você sou eu Pirulito Para com isso Ai, 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 sai TubeKit apresenta Juquinha Contando pra vocês Uma piada de trás pra frente Vai Juquinha Eu vou contar pra vocês uma piada diferente Presta atenção minha gente que é de trás pra frente Eu vou contar pra vocês uma piada diferente Presta atenção minha gente que é de trás pra frente Eu vou contar pra vocês uma piada diferente Presta atenção, minha gente, que é de trás pra frente Conta logo! Vocês querem que eu conte uma piada de trás pra frente? Sim! Querido! Então, começa a rir! O que é isso? Sim! O que é isso? 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 É despetalada. Ah, e a rosa despetalada. O que é isso? 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 Piu-piu-piu Oi gente, agora eu vou cantar outra musiquinha que o Tio Juninho ensinou pra mim. Vamos ver se você canta certo agora, hein, Juquinha? Vou cantar direitinho, Tio, quer ver? Vamos ver. Olha aqui, ó. Se essa lua, se essa lua... Nossa, já começou. É rápido, Tio. Tá, é rua, não é lua. Se essa rua, se essa rua fosse sua... Não. Não é sua? Não, é minha. Mas eu falei que era sua. Mas é minha sua. Ah, não é sua, minha, é eu, né? Isso. Ah, entendi. Se essa rua, se essa rua fosse minha... Eu mandava, eu mandava ela brilhar... Não, não é errado. É ladrilhar. Ah, ladrilhar. Isso. Eu mandava, eu mandava ladrilhar... Com perninhas, com perninhas de gigante... Não, não. É pedrinhas e brilhantes. Com pedrinhas, com pedrinhas e brilhantes... Só pra ver... Não. Só pra ver... Não. Não. Bolo. Também não. Pudim. Piorou. Gelatina. Não. Não. O que é? Só pra ver. Ah, só pra ver... Pelo meu amor... PASTAR. Não, não é assim, Juquinha. Não, não é pastar. O que é? É passar. Ah, só pra ver... Pelo meu amor... Passar. Agora sim, Ju, eu consegui. Oi, Juquinha. E aí, Juquinha? Vou cantar essa canção pra todo mundo que tava com saudade de mim, tio. Então vamos lá, mas vê se não vai errar, hein? Tá não errada, não. Quer ver? Trombinha branca... Não tem jeito. Tá errado, tá errado. Tá errado. O que é, tio? Não é trombinha, é pombinha. Ah, bombinha. Não, não, não. Não é bombinha que faz pum. Não, não, não. Não é isso, Vinho? Ah, pombinha branca que tá fazendo lavando louça pro jumento. Não, não, é louça. Não, não. O que é, tio? É roupa. Ah, lavando roupa para o jumento. É jumento. É jumento? Não. O que é, tio? Não. O que é? É casamento. Ah, lavando roupa pro casamento. Vou me lavar, vou me trocar. Vou na janela pra lamorar. Lamorar, Juquinha. Não é lamorar na janela, não é? Não, é namorar. Vou na janela pra namorar. Passou um mocho de... Coruja. Não. O que é, tio? O que é? É moço. Passou um moço de pé no banco. Pé no banco? Pé no banco, não é isso? Não, é terno branco. Ah, passou um moço de terno branco. Chapéu ondulado. Ondulado? É ondulado assim? Não, é chapéu de lado. Ah, chapéu de lado, mal-humorado. Mal-humorado, minha. É triste assim, triste. Não. O que é? Meu namorado. Ah, meu namorado. Mandei entrar, mandei sentar. Fez pipi no chão. E é pipi? Não. Cocô? Também não. O que é que é? Cuspiu no chão. Cuspiu no chão. Limpar o seu porco anão. Porco anão? Não é porco anão? Não, é porcalhão. É limpar o seu porcalhão. Consegui. 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 Consegui.